Beleza, vamos supor que você deu uma festa aí, sobrou uma garrafa de vodka cheinha e você não faz ideia do que fazer com ela, ou de repente até, você tá com essa garrafa aí e quer explorar novas possibilidades, novos sabores, tá tudo certo, você tá no lugar exato Vem comigo depois da vinheta, porque hoje eu vou te ensinar não um, mas dois drinks super fáceis pra fazer com vodka Vem comigo, vem! Salve, salve pra você que não me conhece, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo aqui ao canal Showtime ao balcão do Red Show Pub, caso você seja novo por aqui, ó, já se inscreve no canal que vale muito a pena e muito conteúdo legal por aqui, vamos pra nossas receitas? Receitas no plural hoje? Vamos que vamos A gente vai começar aqui, ó, pegando um copo longo, que é o que a gente vai utilizar pra essa receita, tá? Acabei de lavar ele, por isso que ele tá bem molhadinho assim Vamos adicionar aqui, ó, hortelã Por volta de seis a oito folhas de hortelã Que isso aqui vai dar uma complexidade legal de sabor no seu coquetel, tá? Vamos pegar as hortelãs, botar aqui, ó, na palma da nossa mão Desse jeito, um tapa vai fazer com que o aroma da hortelã comece a soltar com essa facilidade A gente pode jogar lá pra dentro Pegar aqui um macerador com a parte lisa e vamos pressionar essas folhas de hortelã aqui Beleza! É uma pré-maceradinha, sem torcer o seu macerador, tá? Só pressionar um pouquinho pra soltar o aroma Agora a gente vai começar a adicionar gelo no nosso copo Vamos lá! E se você é novo nisso, já fica a dica Quanto mais gelo você coloca no copo, mais baixa a temperatura vai ficar aqui Ou seja, menos o gelo vai derreter e injetar água no seu drink Ou seja, mais gelo significa menos de gelo, tá? Bastante gelo, bastante hortelã ali dentro E agora a gente vai começar a colocar os outros ingredientes líquidos aqui Vamos começar pela vodka Que é a base alcoólica desse coquetel aqui E a gente vai pegar 50 ml e jogar pra dentro Maravilha! Limão tai chi espremidinho Fresquinho Vamos adicionar 20 ml Pra dentro E agora, meus amigos, tá aqui ó Suco de uva Esse é o próximo ingrediente Até derramei um pouco aqui E a gente vai colocar por volta de 100 ml aqui A ideia é esse copo ficar bem cheinho Deixar só um dedinho de respeito lá em cima Aê! 100 ml Com a colher bailarina Colher de bar ou a colher que você tiver aí A gente vai mexer puxando as folhas de hortelã que estão presas lá embaixo E trazendo pro alto Trazendo pra cima nesse copo aqui Olha que maravilha! Deixar com que a hortelã se misture aqui com os outros ingredientes Muito bem! Feito isso, nosso drink tá quase pronto É só agora a decoração A gente vai pegar aqui uns raminhos de hortelã Uns raminhos bem bonitos de hortelã E vamos... Se você quiser também, você pode bater na tua mão pra poder liberar aroma E aí a gente vai começar a colocar aqui Na parte de cima do copo Olha que beleza! A ideia é ele ficar bonitão desse jeito, hein? Gostaram? Vamos pra próxima? Deixa ele aqui de ladinho Vamos pro próximo! Agora, pro próximo drink Eu vou pegar aqui uma taça um pouco mais longa Se você não tiver problema nenhum, tá? Pode fazer com o copo longo também Não tem problema, não deixa de beber seu drink por causa de detalhes Vamos pegar aqui E já vamos colocar gelo pra caramba nela Legal! Com o gelo na taça a gente pode começar com os outros ingredientes aqui Primeira coisa a gente vai pegar aqui, ó Suco de laranja, laranja espremida na hora, puro, natural, tá? Sem água, sem açúcar, sem nada E a gente vai adicionar aqui pra dentro 30 ml Olha que beleza! 30 ml de suco de laranja Vamos abrir aqui, ó Uma lata de refrigerante Que a gente vai utilizar refrigerante de limão, tá? Mas primeiro vamos pra vodka Já quase esqueci a parte principal do drink Uma dose de vodka E a gente já insere o nosso refrigerante de limão em cima Colocada A gente vai pegar uma colherinha de bar Ou a colher que você tiver aí Dá uma pré-misturada Não só pra gelar isso daqui Mas também pra já misturar O suco e a vodka Porque depois que eu colocar o ingrediente gasoso Eu não vou ficar misturando demais Pra não perder o gás, né? Tomba a tacinha ou o copo Joga o refrigerante sempre em cima do gelo Cuidado pra não ficar jogando lá do alto Fazendo graça Isso vai tirar o gás da sua bebida E vai ficar uma merda Então vamos lá, ó Coloca bastante aqui, ó Até completar a taça Vamos mexer Olha que cor legal que ele fica Ele fica um amarelado Bem levinho Bem suave Perfeito Pra finalizar esse coquetel aqui A gente vai pegar Duas rodelas de laranja Uma delas, ó Tira o caroço Uma delas eu vou jogar lá pra dentro Fazer virar parte aqui, ó Do drink E a outra eu quero colocar aqui em cima Presa no gelo Bonitona E ficando um pouquinho pro alto Dessa forma aqui Eita, tá saindo Dessa forma aqui Olha que beleza E esses meus amigos Dois drinks Facílimos pra você fazer Com essa vodka que tá parada aí E os dois, ó Eu garanto pra você que são uma delícia, né? Mas eu vou provar Pra eu poder ter um pouco de Propriedade pra falar isso, né? Ó Delicioso Eu nem gosto de utilizar Refrigerante em coquetel Eu acredito que o refrigerante Ele carrega muito açúcar É muito sabor Talvez ele Acaba desequilibrando um pouco O seu drink Porém, se você fizer direitinho Com cuidadinho na receita Vai ficar equilibrado Vai ficar legal Garanto pra você Que dá pra funcionar E o próximo É aqui o nosso drink De uva e hortelã Hum Delicioso também Não tem erro O legal da vodka Que é uma bebida Muito neutra Uma bebida que ela Não pula pra muitos lados Não pula muito pro amargo Muito pro adocicado Ela é simples e efetiva Que delícia, não é mesmo? Então é isso Espero que você tenha gostado Desses dois drinks Incríveis que eu te decidii hoje Reproduza aí Faça nas suas festas Salve em suas festas E depois vem me contar O que vocês acharam aí E aproveita e vê nos comentários Me conta aí O que você tá achando Dessa nova roupagem do canal Dessa nova cara aqui Toda essa nova identidade Os novos conteúdos Conta pra mim O que você tá achando Dessa experiência nova aqui Porque, ó Enquanto isso Tá um calor do caramba Aqui em Santo André Eu vou ficar com esses dois drinks Aqui pra mim Que eu não quero desperdiçar mesmo E eu vejo você No próximo vídeo Tchau, tchau Ah, ô beleza